Eu nunca vi um vaqueiro pra não ser apaixonado Apaixonado por gado, por cavalo e dinheiro E toda mulher bonita é a paixão do vaqueiro Apaixonado por gado, por cavalo e dinheiro E toda mulher bonita é a paixão do vaqueiro Viajo norte e nordeste, montado no meu cavalo Todo baque eu paro, me bate a saudade dela Me vem logo na lembrança quando eu bebia com ela E todo baque eu paro, me bate a saudade dela Me vem logo na lembrança quando eu bebia com ela Parece que estou sentindo ela sentada ao meu lado Com um sorriso tão lindo e o som aveludado Parece que perdi tudo, hoje eu não tenho mais nada Parece que perdi tudo, hoje eu não tenho mais nada Amém? 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 Amém?